Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Sandoval e o diretor Elvio. Estão ausentes justificadamente a diretora Elisa e o diretor Efraim. Temos, portanto, o quórum de três diretores. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar os trabalhos na manhã de hoje. Assim, declaro aberta esta sessão virtual da 5ª Reunião Pública Extraordinária da diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que enuncie... Hoje, na realidade, temos a pauta é única. Temos um processo escrito. Então, assim, solicito ao secretário-geral que apregue o item para julgamento. Bom dia a todos, senhores diretores, senhor procurador e a quem estamos assistindo no YouTube. Item 1. Processo. 48.500.005153-2020-91. Assunto. Aprovação do edital do leilão de transmissão nº 1 de 2021, ANEL. Incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas e os anexos técnicos correspondente a empreendimentos de transmissão de energia elétrica consolidado após o pronunciamento do Tribunal de Contas da União, TCU. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Só um momento, por favor. Bem, senhor secretário, muito obrigado. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, senhor procurador-geral e a todos que nos acompanham por ocasião desta quinta reunião pública extraordinária. Por ocasião da quarta reunião pública ordinária, que fora realizada em 9 de fevereiro de 2021, esta diretoria aprovou a minuta do edital do leilão 1 de 2021, consolidada com as contribuições recebidas após consulta pública 71 de 2020, bem como o seu envio ao Tribunal de Contas da União. No termo da resolução normativa 81 de 20 de junho de 2018, dentre outras deliberações, a decisão foi materializada no despacho 351. Em 11 de fevereiro de 2021, por meio do ofício 36, Secretaria Executiva de Leilões e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, em observância ao artigo 8º, combinado com os artigos 3º, 4º e 5º da Instrução Normativa 81 de 2018, encaminharam ao Tribunal a minuta de edital e seus anexos, bem como os demais documentos relacionados à instrução do processo. Procuradoria Federal, junto à NEL, mediante o parecer 26, datado de 8 de fevereiro de 2021, manifestou-se favoravelmente a minuta do edital, não sendo necessária nova análise à luz da minuta aprovada. Por meio dos memorandos 40, da SCT, de 1º de março de 2021, e o memorando 97, também da SCT, de 3 de maio de 2021, esta unidade organizacional solicitou à SFF, Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, informações sobre o terreno de referência, abre aspas, terreno com vaca, fecha aspas, que consta do documento de planejamento da EP 073, ativo integrante da concessão da NEL Distribuição Rio, para implantação de uma nova subestação 345-138KV, sete pontes, objeto do lote 2 do leirão 1 de 2021, caso a futura transmissora opte por implantá-la no terreno recomendado. Em resposta, a SFF, por meio do memorandos 56 e 115, emitidos respectivamente em 11 de março e 10 de maio de 2021, informou que o terreno compõe a lista de ativos da base de remuneração da distribuidora, ENEL Rio. Em reunião realizada em 14 de maio de 2021, com a presença da SCT, SFF e SRT, e da própria ENEL Distribuição Rio, informou-se para a distribuidora que, no caso de utilização do terreno com vaca, para a futura prestação de serviço de transmissão, que a transferência desse ativo será onerosa, e pelo valor contábil que consta de sua bota de remuneração. Em 25 de fevereiro e 28 de abril de 2021, foram realizadas reuniões com representantes da SCT, do ONS e da Energiza Mato Grosso. Nesses casos, nesses encontros, foi avaliada a necessidade de adequações das linhas de distribuição 138KV Cochipó e 138KV Barro Duro Chapada, em razão do seccionamento da nova subestação Cuiabó. A partir das informações obtidas nessas reuniões, foram propostas adequações em algumas das condições de seccionamento das linhas de distribuição 23 do leilão. Em reunião realizada com a equipe técnica da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica, CINFA, do Tribunal de Contas da União, foram realizadas em 23 de abril de 2021, foi informado que, após análise das informações contidas no processo TC 373 de 2021, aquela unidade de fiscalização do Tribunal de Contas considera que, sob o ponto de vista formal, a ANEL atendeu todos os requisitos previstos nos artigos 3º e 8º da Instrução Normativa 81 de 2018 do Tribunal, no que se refere ao programa de desestatização de que trata o leilão 1 de 2021. Assim, dentro do escopo da análise realizada, a fiscalização informou que não constatara quaisquer irregularidades ou improbidades, desculpe, impropriedades que desaconselhassem o regular prosseguimento do certame, posicionamento este, ratificado pelo relatório de fiscalização daquela unidade de controle de 23 de abril de 2021. Em 18 de maio de 2021, solicitei audiência com o relator da matéria no Tribunal de Contas da União, o excelentíssimo ministro Vital do Rego. Em 19 de maio de 2021, foi realizado, foi encaminhado ao TCU o ofício 117 de 2021, de Minha Lavra, apresentando considerações relatadas na referida audiência. Nesta mesma data, a Secretaria Executiva de Leilões e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, CEL, desculpe, SCT, emitiram a nota técnica 17, nota técnica conjunta, por meio da qual recomendaram a aprovação do edital e seus anexos, bem como a publicação do aviso de licitação. Em 26 de maio de 2021, em sessão telepresencial plenária, os excelentíssimos ministros do Tribunal de Contas da União aprovaram, por meio de acórdão, que não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhassem o regular prosseguimento do leilão de transmissão 1 de 2021. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral, Daniel. Senhores diretores, bom dia. A Procuradoria se manifestou sobre a minuta de edital por meio do parecer número 26 de 2021. E a opinião da Procuradoria é favorável à continuidade do leilão. Muito obrigado, senhor Procurador. Bem, senhores diretores, esse edital que, ora, iremos aprovar, ele já passou por duas aprovações. Nós aprovamos uma minuta que foi encaminhada ao tribunal. O tribunal aprovou ontem a minuta também do edital que a NEL havia aprovado. E o que nós temos de, vamos dizer assim, de fato novo entre a aprovação da NEL e essa nova aprovação que estamos trazendo foi a solicitação de uma audiência com o ministro Vital do Rego para tratarmos de uma importante alteração no edital que entendemos bastante apropriada. Inicialmente, ela ocorreu provocada por uma contribuição da EDP que viera fora do prazo de recebimento de contribuições. Entretanto, considerando o mérito da contribuição que foi encaminhada, eu solicitei uma reunião com o ministro Vital do Rego, como já citado. Desde já, eu quero aqui agradecer ao ministro, a todo o seu gabinete, também a CEIFRA, que nos auxiliou no agendamento dessa reunião para mostrar a importância dessa contribuição para o processo competitivo, o que de fato foi acatado pelo ministro e por todo o colegiado do tribunal. Exatamente por considerar que essa contribuição, ela traz ganho ao processo competitivo e, ao fim, atende ao interesse público, pois amplia a competição nesses lotes que irão ser leiloados. Como todos sabem, esse processo já foi aprovado, então é de amplo conhecimento, que temos cinco lotes a serem ofertados no sertane, obras nos estados do Acre, Rondônia, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Tocantins e São Paulo, com cronogramas que vão, no mínimo, de 36 meses até 60 meses, prevendo e sendo possível antecipação de acordo com a necessidade do usuário. E é exatamente nesse ponto, senhores diretores, que me permitam aqui discorrer a partir do item 19 do voto, até mesmo porque esse voto já encontrava-se disponível para a sociedade no site da ANEL desde ontem, às 20 horas. Então, me permitam aqui apenas discorrer sobre a alteração que fora sugerida, acatada pelo tribunal e que nós trazemos aqui para apreciação desse colegiado. Por meio da carta 17 de 2021, a EDP Energias do Brasil apontou possível redução da competitividade do sertane, devido à eventual assimetria de informação em relação às perspectivas internas da distribuidora acessante, com impactos na possibilidade de antecipar as obras de transmissão, haja vista a possibilidade de um proponente ser parte relacionada com a distribuidora acessante. Nota-se que o tema da antecipação da entrada em operação comercial das instalações de transmissão é tratado na cláusula sexta das minutas padrão dos contratos de concessão. A sexta subcláusula da cláusula sexta dispõe que a transmissora deverá pedir autorização à ANEL para antecipar a entrada em operação comercial das instalações de transmissão para datas anteriores àquelas estabelecidas pelo planejamento e pelo usuário. A contribuição, ainda que intempestiva, foi acatada de ofício por este relator, pois se mostra relevante, de modo a deixar ainda mais claro aos participantes a necessidade de prévia autorização para antecipações deste tipo, a fim de maximizar a competitividade dos leilões. Neste contexto, solicitei, como já te citado, audiência com o excelentíssimo ministro Vital do Rio para apresentar previamente a emissão do acórdão pelo TCU, proposta de encaminhamento vislumbrado. Entende-se que proibir a priori, de forma absoluta, a antecipação tanto das obras da transmissora quanto as do usuário não é a solução mais recomendada, pois impõe inflexibilidade indesejável ao sistema. Assim, recomenda-se que a eventual antecipação para a data anterior à necessidade indicada pelo usuário, quando parte relacionada à transmissora, siga a mesma lógica da antecipação para a data anterior à data da necessidade indicada pelo planejamento. Ou seja, somente possível mediante avaliação prévia da ANEEL. Ressalto que, em 26 de maio de 2021, como já citado, o colegiado do TCU acordaram por informar que não foram identificadas irregularidades ou impropriedades que aconselhassem o regular prosseguimento do leilão de transmissão. Desta maneira, propõe-se aprimorar a redação de dispositivo na minuta padrão dos contratos de concessão previstos nos anexos 1.1 ao 1.5, para evitar interpretações inadequadas e maximizar, como já dito, a competitividade dos certames de transmissão. e aqui eu trago a cláusula que foi incluída no... Temos deliberar em sessão extraordinária a aprovação do edital após aprovação pelo Tribunal de Contas da União, como já dito. Está prevista a publicação no Diário Oficial da União, do edital e seus anexos e do comunicado relevante sobre as sociedades impedidas de participar do leilão amanhã, dia 28. Sessão pública ocorrerá no dia 30 de junho, sendo prevista a assinatura dos contratos no dia 30 de setembro de 2021. Sendo assim, passo a leitura do dispositivo do voto que, diante do exposto do que consta do processo 48.500.005153 de 2020. Voto por aprovar o leilão 1 de 2021, incluindo o seu objeto, as receitas anuais permitidas e os anexos técnicos, correspondendo a cinco lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica, concessão pública em 30 de junho de 2021, na sede da B3 em São Paulo, nos termos do aviso de licitação a ser publicado até 30 dias antes da realização do leilão, visando contratar concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica nos seguintes estados, Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Senhores diretores, este é o voto que eu apresento para a deliberação deste colegiado. Em discussão, a matéria. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto proferido e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar o edital de leilão número 1, 2021, incluindo o objeto, as receitas permitidas e os anexos técnicos, correspondente a cinco lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica com sessão pública em 30 de junho de 2021 na sede da B3 em São Paulo, nos termos do aviso de licitação a ser publicado até 30 dias antes da data de realização do leilão, visando contratar concessões para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica nos estados de Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Bom, senhores diretores, este era o único processo na pauta de hoje, assim agradeço a todos que nos acompanham até o momento, desejo um bom dia e declaro encerrada a quinta reunião pública extraordinária da ANEL de 2021. Bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.